Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência do Banco Mercantil, referente ao primeiro trimestre de 2024. Meu nome é Marina Magalhães, eu sou responsável pela área de Relações com Investidores. Estão conosco hoje para conduzir a apresentação Gustavo Araújo, CEO da companhia, e Paulino Rodrigues, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores. Essa teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no nosso site, assim como a sua transcrição. O material apresentado aqui já está no site disponível para download. No final da apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, nós orientamos que as perguntas sejam enviadas por meio da guia de Q&A na barra inferior da tela de vocês. Então, para início da nossa apresentação, eu convido o Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Hoje a gente vai falar dos resultados do primeiro trimestre de 2024 do Banco Mercantil. Mais uma vez, os fortes resultados são fruto já de alguns anos de investimentos robustos do banco e seu arcabouço tecnológico. Investimos em produtos, serviços, soluções inovadoras, canais digitais, adaptando, como a gente gosta de dizer aqui, a tecnologia, a necessidade e a melhor experiência dos nossos clientes, que são os clientes 50 a mais. Esse resultado é fruto de uma verdadeira transformação cultural que fizemos nos últimos períodos. Investimos em pessoas, são pessoas que testam hipóteses, que se adaptam, movidas pelo novo, movidas pelo cliente. E por esse propósito de criar o melhor ecossistema financeiro do país para o público com mais de 50 anos. O público de 50 anos ou mais é o público que mais cresce no país, não só em número, mas também em relevância. Então, vamos mostrar hoje como é que todos esses investimentos nos levam a ser hoje um dos bancos mais digitais do país, para o nosso público-alvo, com os canais digitais impulsionando esse resultado e sendo responsável por quase dois terços da originação de crédito do banco, que é o principal motor de resultados do banco. Todo esse alicerce que a gente construiu no banco mercantil está pronto para que a gente possa continuar a expandir essa estratégia, capturar ganhos de escala, eficiência, aumentar nosso market share e levar essa solução que a gente está construindo cada vez melhor para esses nossos clientes, obtendo um crescimento, mas sempre alinhando esse crescimento à rentabilidade. Então, tudo isso hoje vai nos trazer mais uma vez, mais um resultado recorde de 165 milhões de reais, como vamos ver na sequência, com ROE de 34,7, um dos melhores do mercado. E não só esses números, mas diversas outras métricas do setor, como crescimento, qualidade do crédito e margens, a gente vai destacar como esses resultados robustos. Então, os destaques trimestrais aqui do nosso primeiro trimestre, começando, claro, pela nossa razão de existir, os nossos mais de 8 milhões de clientes, uma base de clientes fiéis, promotores da marca, crocelados e que crescem bastante proporcionalmente aos negócios, crescendo 22% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e que cresce proporcionalmente à carteira de crédito, que também cresceu exatos 22%, chegando a 14,9 bilhões de reais, nosso principal motor de resultados no banco. Um crescimento de quase um bilhão quando comparado ao trimestre anterior. E num cenário desafiador para o crédito colateralizado do país. Se lembrarmos do teto de consignado, das taxas futuras da duration da nossa carteira de 2 e 3 anos, que ainda não caíram proporcionalmente à queda da Selic ou do DI Over. Quando olhamos também para o produto de FGTS, também com queda de teto, com mais competição, com o mercado que vai perdendo profundidade e com muita discussão em torno do produto, tudo isso traz para a gente desafios para crescer a carteira. Mesmo assim, conseguimos entregar um crescimento robusto, quase três vezes o crescimento do mercado, e aqui de novo, impulsionado por dois terços dessa originação através dos nossos canais digitais. Mas não só a gente cresceu e originou 32% mais do que o último trimestre, ou 18% a mais quanto comparado ao primeiro trimestre do ano anterior, mas também crescemos com muita qualidade. Se pegarmos o nosso indicador aqui de NPL, inadimplência over 90, a gente chega em 2,5% no período de observação, com uma queda de 0,23 pontos percentuais de 2,7% do primeiro trimestre do ano passado, que já era um número bastante expressivo em relação à indústria, um número bastante contido, se compararmos com os nossos pares e com vários bancos listados, ou seja, um dos melhores números em relação à qualidade do crédito mercantil. Isso se dá não só, por um lado, pelo mix, o banco mercantil opta por crescer com muita qualidade, com 79% do seu portfólio coletaralizado, mas também no crédito pessoal, no ambiente controlado. A gente concede crédito pessoal para clientes que têm o domicílio com o banco, que a gente tem a principalidade com o banco, onde a gente tem mais dados, mais informações, e a gente consegue, então, conceder o crédito na medida certa para esse cliente. Inconsignado, inclusive, o banco vem melhorando cada vez mais seus índices na inadimplência. Se os tetos são cada vez menores e se o DI Futuro ainda não cedeu aqui versus a expectativa de selic corrente, o único ponto que o banco consegue controlar é ser um pouco mais restritivo no crédito, principalmente para grupos mais arriscados, o que faz com que seja ainda mais difícil continuar crescendo e, mesmo assim, a gente conseguiu esse crescimento robusto de quase R$ 1 bilhão. Em consignado, atingimos em números de março quase 9% do market share do mercado e 100% da nossa originação feitas através dos canais próprios, o que faz com que a gente tenha uma das operações mais azeitadas, por isso a gente consegue crescer num cenário também tão desafiador. Mas a gente cresce não só crédito, mas também receitas de prestação de serviço, como destacamos aqui. R$ 160 milhões. E aqui são números trimestrais, então são R$ 160 milhões somente no trimestre. E aqui, de novo, destaco que esse número cresceu proporcionalmente à base de clientes. E esse é o poder da nossa plataforma, do nosso ecossistema para o Público 50+, são produtos, serviços, assistências, seguros, descontos, que esse cliente vai conseguir encontrar tudo isso aqui no Banco Mercantil e com muita coisa ainda que a gente está preparando para esse cliente, que faz com que ele seja mais fiel, que permaneça mais tempo conosco. E, claro, na perspectiva do banco, isso traz uma receita que vai direto para o Bolo Online, não aloca capital e também não passa por oscilações cíclicas, como o ciclo de crédito tão duro que vivemos nos últimos períodos. Tudo isso conseguimos crescer mantendo a margem financeira mais uma vez acima dos 20%, mais especificamente em 22%. E vale destacar que ficamos com essa margem acima dos 20% em todo o período que abrange pandemia, pós-pandemia, aperto monetário. E aqui toda a nossa política de hedge funcionando bastante bem e o banco conseguindo manter uma das melhores margens financeiras, Net Interest Margin, do mercado. O crescimento ainda de 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. E, embora tenha sido um crescimento marginal de 0,4, a boa notícia é que o ROA do banco cresceu de 1,6% do primeiro trimestre do ano passado para 2,5% no último trimestre, agora o quarto tri de 23% e agora indo para 2,9%. Ou seja, com a margem praticamente estável, crescemos muito o ROA, o que significa que o banco está cada vez mais capturando ganhos de escala. Ora, o ROA de 2,9% e o banco alavanca aqui 11, 12 vezes nos leva também a o que talvez seja o melhor ROA da indústria bancária hoje no Brasil, de 34,7%, um crescimento de 16,9 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Tudo isso nos leva a um lucro líquido contábil de R$ 165 milhões, como já falei, resultado recorde para o banco mercantil, e um crescimento de 142% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. E tudo isso com um capital bastante robusto, um banco bastante capitalizado. Estamos falando de 17,1% de Basileia, um crescimento de 0,7% quando comparado ao ano passado. E mais do que isso, em capital nível 1, saindo de 12,7% para 13,1%, um índice de capitalização bastante robusto e confortável e bastante acima dos mínimos exigidos pela nossa autoridade, o Banco Central do Brasil. Bom, então vou aqui destacar um dos principais motores que nos levaram a todo esse crescimento e resultado. O banco que é ali um resultado muito forte, com um crescimento muito forte, e tendo todo esse investimento em tecnologia e canais digitais puxando essa estratégia. Então vamos falar um pouquinho aqui dos nossos canais digitais. Bom, primeiramente, a nossa base de clientes saltou de 6,7 milhões de clientes para 8,2 milhões de clientes. E como eu disse, são clientes muito crosselados, promotores da marca, e prova disso é que 50% desses clientes têm pelo menos uma operação de crédito com o banco mercantil. Quando observamos a adesão das novas safras de aposentados do país, os jovens de 50 a mais, são cada vez mais digitais, eles usam cada vez mais também o aplicativo do banco. Escolhem cada vez mais o banco mercantil, mesmo com mais competitividade em relação aos players digitais, eles escolhem mais o banco mercantil e são cada vez mais usuários do nosso app, que foi desenhado especificamente para ter uma melhor experiência e uma melhor conversão dos nossos produtos e serviços na melhor comodidade desse novo aposentado. Então, se compararmos, tivemos um crescimento muito expressivo, quase dobramos a penetração de adesão de app nas novas safras quando comparamos com 2022, um número que só cresce chegando a quase 60% das novas safras agora no primeiro trimestre de 2024. E como é que todo esse digital transborda e desemboca aqui no nosso principal motor do banco, que é a originação de crédito? Então, aqui a gente consegue ver também outro número expressivo, 62% do total de contratos originados do banco mercantil no período, feitos através dos nossos principais canais digitais. E aqui destacados o aplicativo e o WhatsApp. Então, todo aquele investimento que o banco fez nos últimos períodos em antifraude, a fraude do banco ficou em 0,02% no cohort do ano passado, de 2023, que é uma safra mais madura. Então, precisamos investir bastante antifraude para poder ter uma operação cada vez mais digital. Todo o investimento que fizemos em marketing de performance, growth, nas APIs com o Meta, Google, com todos os nossos parceiros para trazer esses leads, trazer esses clientes cada vez mais aqui para o banco mercantil, para aumentar os funis de conversão e ter essa experiência no WhatsApp, end-to-end, sem quebra de jornada, e um custo marginal de distribuição que tende a zero tanto no aplicativo quanto no WhatsApp, uma vez que esse cliente está se autosservindo sem quebra de jornada numa indústria onde majoritariamente a distribuição, principalmente de crédito consignado, é bastante comissionada. Então, isso dá para a gente vantagens importantes, principalmente nesse período de margens mais apertadas, como já disse, de ativos coletarializados. O aplicativo cresceu quase 145% no período e o WhatsApp também 48% no período, com crescimento total de contratos no digital do banco, crescendo 80% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Então, o share de contratos do banco hoje em WhatsApp é 35% do banco e do aplicativo de 27% do banco, estamos falando de mais de 1,1 milhões de contratos e mais de 50% do volume financeiro do banco já de vindo através dos nossos principais canais digitais com toda essa nossa jornada pronta para expandir e converter a custos cada vez menores para a gente continuar capturando eficiência, escala e share, levando a essa nossa solução diferenciada para um público-alvo que cresce para cada vez mais clientes que possam ficar encantados aqui com a nossa jornada. Bom, e tudo isso nos leva a um lucro líquido de 165 milhões, 142% maior do que do primeiro trimestre de 2023. Aqui vale destacar que o lucro líquido do banco trimestral anualizado, que são aqui os números que vocês observam em tela, já estão superiores a 20% desde o primeiro trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023 e até terceiro trimestre de 2023, ou seja, antes do início do afrouxamento monetário. O banco já tinha conseguido capturar escala e eficiência e retornar bastante acima do seu custo de capital, isso foi verdade também durante o período de pandemia e aperto monetário, mas mesmo antes do início do ciclo de afrouxamento monetário, o banco já vem rodando com índices de rentabilidade bastante acima da média do mercado. E claro, esses números agora chegando aos patamares de 40% no quarto trimestre de 2023 e 41% no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 10% quando comparamos primeiro trimestre de 2024 versus quarto trimestre do ano passado, um crescimento de 10% apesar das sazonalidades. A gente sabe que para a indústria bancária o quarto trimestre carrega algumas sazonalidades positivas. Então, não só essas sazonalidades não se repetem em primeiro tri, como a gente conseguiu superar os resultados do último trimestre. Só a título de comparação, o Laír do banco, o lucro antes de imposto de renda, cresceu quase 33% se compararmos o primeiro tri de 2024 contra o quarto tri de 2023. Então, tudo isso mostra como toda essa estratégia vem sendo muito bem desenhada para que o banco continue crescendo bastante acima do mercado, quase três vezes mais que o mercado, pessoas físicas sem custos livres e chegando também a uma das melhores rentabilidades do mercado com uma das melhores qualidades da sua carteira de crédito inclusive também. E para mostrar um pouco mais no detalhe cada um desses números no crédito de funding a parte de serviços capital e rentabilidade vou chamar aqui para a gente Paulino, nosso CFO. Bom dia, Paulino. Bom dia, Gustavo. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Vamos então dar um pouco mais de colorido as métricas nesse trimestre que podemos chamar de exceção no bom sentido do banco mercantil em todas as métricas praticamente gabaritando as métricas elencadas na tela e que cobriremos nos próximos minutos. Começando pelo crédito principal motor de resultado do banco a carteira atingindo como referido pelo Gustavo 14,9 bilhões em mais um trimestre em que o banco mercantil apresentou um crescimento bastante superior ao do sistema financeiro nacional como um todo. Se não vejamos, o crescimento apresentado na tela de 22,3% na comparação anual do banco mercantil supera em muito os 8,2% observados pelo sistema financeiro nacional na métrica de pessoas físicas recursos livres publicada mensalmente pelo Banco Central do Brasil. Quando olhamos a comparação mensal o mercantil cresceu 6,4% diante de uma variação do sistema financeiro nacional de 2,1%. De tal sorte, portanto, que o mercantil vem crescendo e isso já vem acontecendo há bastante tempo numa regra de três vezes o crescimento do sistema financeiro nacional conferindo a ele uma participação de mercado cada vez maior no mercado de pessoas físicas que é o seu foco de atuação concentrado nas linhas de crédito consignado INSS que atingiu um patamar de 8,6 bilhões um crescimento anual de 25% em um momento como referido pelo Gustavo em que o mercado enfrenta bastante dificuldades advindas de redução de teto altíssima competição um cenário macro ainda desafiador pressionando as margens e apesar de tudo isso o banco teve vamos abordar a originação na tela seguinte um crescimento excepcional nesse trimestre nessa que é a sua principal carteira o crescimento do banco no mercado como um todo foi 14 pontos percentuais superior ao crescimento do mercado e além da carteira de crédito consignado temos também a carteira de antecipação do saque aniversário FGTS que manteve o saldo estável embora tenhamos tido como abordaremos na próxima tela uma originação de quase 300 milhões de reais essa é uma linha que vem perdendo profundidade em que pese ter ainda uma relevância bastante importante no portfólio do banco um outro destaque no que diz respeito a carteira de crédito é a nossa carteira de crédito pessoal que atingiu 2,1 bilhões de reais um crescimento de 9% na comparação anual similar ao crescimento observado no mercado que foi de 8,6% é uma carteira que é utilizada com bastante parcimônia mas que é bastante relevante tanto no aspecto de fidelização do cliente como de rentabilização do portfólio de crédito como um todo passando então as métricas de originação conforme mencionado anteriormente o grande destaque aqui é a originação do crédito consignado INSS superou a marca de 2,4 bilhões de reais nesse primeiro trimestre de 2024 a melhor originação do banco em bastante tempo fazendo com que o mercantil passasse a ostentar a marca de 8% de participação de mercado na originação de crédito consignado INSS neste primeiro trimestre de 2024 e numa trajetória ascendente sendo que o mês de março divulgado ao final da semana passada pelo Banco Central essa marca foi de 8,8% se aproximando portanto dos 9% na linha de saque aniversário FGTS nós estamos observando uma perda de profundidade desse mercado em que pese termos originado perto de 300 milhões já originamos como pode-se observar no seu lado esquerdo mais de 600 milhões em trimestres anteriores entendemos que é um mercado infelizmente não possuímos por uma questão de critério da autoridade monetária dados específicos dessa linha que fica somada ao crédito pessoal não consignado na sua série histórica mas temos informações suficientes para aferir que é uma linha que vem no mercado como um todo perdendo profundidade e também adquirindo maior competição lembrando que o banco mercantil foi um dos primeiros bancos a lançar esse produto ainda em setembro de 2021 pouco depois de sua regulamentação e foi uma das razões que permitiram ao banco atingir essa carteira de mais de 3 bilhões de reais que mencionamos na tela anterior em tão pouco tempo um outro destaque que eu gostaria de fazer é o crescimento da carteira de crédito pessoal segundo trimestre consecutivo com uma originação acima de 500 milhões observando como sempre fazemos os critérios rígidos para concessão de crédito nessa que é uma linha que por sua característica possui um nível de risco de crédito maior mas que tem apresentado e aí passamos então as métricas de inadimplência um desempenho bastante satisfatório quando observamos do seu lado esquerdo a inadimplência over 90 atingimos 2,5% uma redução de 50 bips em comparação a métrica já bastante saudável observada nos dois trimestres anteriores de 3% puxados por desempenhos melhores do que esperado tanto no crédito consignado INSS como também no crédito pessoal o que nos sinaliza inclusive e quando combinamos essa visão a visão que temos na linha branca do gráfico do lado esquerdo da inadimplência pessoa física recursos livres do mercado como um todo segundo a série histórica do Banco Central no terceiro trimestre de redução isso começa a sinalizar melhores condições creditícias que combinadas a um cenário macroeconômico de afrouxamento monetário com inflação controlada pode sinalizar uma oportunidade para o Banco Mercantil de expandir talvez um pouco mais a carteira de crédito pessoal que hoje ocupa em termos históricos a menor fatia no seu portfólio quando olhamos aqui do lado direito uma outra métrica de inadimplência que é o over 1590 observamos aqui também uma flutuação dentro dos parâmetros aceitáveis um crescimento na margem de 20 bips atingindo 1,8% parâmetro esse entretanto bastante aceitável considerando as características do portfólio do mercantil ainda no terreno da inadimplência tudo isso combinado nos leva como pode ser observado no gráfico do seu lado esquerdo a uma redução de 2,5% na comparação anual da nossa PDD atingindo o patamar de 461 milhões o que significa 3,1% da carteira de crédito uma redução de 0,8 pontos percentuais na comparação anual do lado direito quando observamos a carteira que incorre juros ou seja a carteira classificada entre duplo A e C tivemos pelo segundo trimestre consecutivo um crescimento atingindo 95,6% da carteira total o que é um índice excepcional por quaisquer parâmetros que queiramos comparar e que indica a saúde da carteira de crédito que o banco vem crescendo e crescendo em um ritmo bastante acelerado como falamos falando agora um pouco sobre a receita de prestação de serviços os destaques que eu gostaria de fazer aqui são principalmente dois o primeiro deles o crescimento contínuo dessa linha que é uma linha importante no sentido de diversificação das receitas do banco é uma linha que vai basicamente diretamente para o resultado sem alocar capital e que indica também uma fidelização maior dos nossos clientes na medida em que eles consomem outros produtos além de crédito o que é uma característica que distingue bastante o banco mercantil de outras instituições de porte similar no mercado então o crescimento contínuo do top line de serviços nesse trimestre 20,2% na comparação anual é algo bastante importante e que indica que o banco está sim na direção correta no desenvolvimento de produtos de um portfólio de produtos que atendam o seu público principal que é o público 50+, o segundo destaque que eu gostaria de fazer é a capacidade que o banco tem tido de executar a substituição das receitas de tarifa que já compuseram mais da metade da receita de prestação de serviços no passado e que vem caindo continuamente no mercado como um todo e não é diferente do mercantil à medida em que aspectos concorrenciais e regulatórios fazem com que isso ocorra de forma cada vez mais acentuada o banco tem tido a capacidade através de uma sofisticação tornando seu portfólio de produtos mais alfaiatados mais adequados ao perfil dos seus clientes de substituir por outros produtos onde eu destaco seguros e assistências que já representam 54% do total da receita de prestação de serviços do banco portanto essa combinação é muito importante o crescimento do top line mas um crescimento saudável puxado por produtos aos quais a nossa base de clientes atribui um valor maior falando um pouco dentro da receita de prestação de serviços dos cartões no seu lado esquerdo nós temos a base de cartões ativos cartões em utilização aonde eu gostaria de fazer o destaque do crescimento do cartão de crédito consignado que passa a representar nesse primeiro trimestre de 2024 20% da base de cartões do banco um produto que passamos a enfatizar mais a partir da segunda metade do ano passado e cuja base vem crescendo e ocupando um espaço maior na nossa base total de cartões que superou nesse primeiro trimestre de 2024 a marca dos 2 milhões de cartões nos levando como podem observar nesse gráfico do lado direito a um volume total processado ou TPV na sigla em inglês superando a marca de 1 bilhão e meio de cartões vale destacar que o cartão consignado ele ainda tem um processo para se transformar da emissão e do início da utilização ao consumo do seu limite fazendo com que ainda haja espaço para que esse 13% de participação no TPV sofra um crescimento maior ao longo dos próximos trimestres falando falando agora um pouco do lado do passivo do balanço das fontes de financiamento do banco mercantil atingimos ao final do primeiro trimestre de 2024 a marca de 17,4 bilhões de reais onde eu destaco o ocorrido não só nesse último trimestre como também no trimestre passado no quarto trimestre do ano passado mais especificamente em novembro tivemos uma primeira operação de securitização do banco em muito tempo que injetou líquidos 1 bilhão de reais no caixa da instituição fazendo com que esse bloco das operações estruturadas obtivesse esse crescimento de 4 para 10% novamente ao final do trimestre em março tivemos uma outra operação que injetou outros 500 milhões no caixa da instituição fazendo com que o percentual de operações estruturadas crescesse ainda um pouco mais isso de certa maneira influenciou um pequeno aumento no nosso custo de funding nos últimos 12 meses que atingiu a marca de 95,7% do CDI ao final do primeiro trimestre de 2024 de toda sorte a principal fonte de financiamento do banco continua sendo os seus canais próprios como pode ser observado no gráfico circular do lado esquerdo onde observamos que 67% da captação do banco vem dos seus canais próprios sejam eles os próprios beneficiários INSS que compõem um conjunto importante de clientes como também outros clientes de varejo PFPJ somados esses dois grupos representam 67% o restante do funding sendo provido por plataformas de investimento com 11% operações institucionais com 11% e as operações estruturadas já referidas na página anterior no que tange a liquidez do banco o banco historicamente possui um caráter conservador no que tange a liquidez e ilustramos isso através do liquidity coverage ratio uma das métricas acompanhadas pelo Banco Central do Brasil que superou a marca de 2,2 vezes o mínimo requerido pela autoridade monetária ao final do primeiro trimestre de 2024 com o caixa da instituição atingindo a marca de 4,2 bilhões ao final de março é natural que a operação como eu disse que entrou em março ao final do mês com 500 milhões fez com que esse número fosse um pouco para cima dado que não houve tempo ainda de colocá-lo para trabalhar na carteira de crédito coisa que ocorre nesse momento fazendo com que isso aqui a gente deva haver uma redução um pouquinho mais para frente porque 4 bi já passa a ser inclusive um caixa bastante elevado para o padrão da instituição que pode ser mantido num prazo muito mais longo comprometer a nossa margem financeira líquida que abordaremos na sequência aqui com os senhores de toda sorte cumpre destacar que o banco termina esse primeiro trimestre com níveis de liquidez elevados e também bastante capitalizado como veremos na sequência uma tela que eu gostaria então aqui falando então da capitalização o banco terminou esse primeiro trimestre com índice de basileia de 17,1% bastante elevado pelos níveis regulatórios ou mesmo métricas comparativas de pares na indústria fazendo inclusive com que possamos avaliar uma redução num futuro desse índice porque se tiver tivermos um índice mais baixo os níveis de retorno que abordaremos na sequência teriam sido ainda mais altos vale destacar também como podemos observar nesse gráfico bridge do capital principal que a principal fonte de capitalização do banco tem sido o reinvestimento dos resultados gerados pela instituição e aqui uma tela que conta um pouco a história antes de chegarmos nas métricas de rentabilidade não só dos trimestres recentes mas dos anos recentes e ilustra um pouco tudo aquilo que o Gustavo mencionou anteriormente aonde temos visto o banco fundamentalmente ganhar escala o que é claramente observável pela linha branca que indica o top line da instituição combinando receitas de crédito títulos e valores imobiliários e serviços quando comparada a uma disciplina de execução no que diz respeito às despesas que é essa linha azul clara aqui no meio que perceptivelmente cresce muito menos do que o top line apesar de tudo isso o banco como todo o mercado pressionado pelo aumento das taxas de juros que observamos nos últimos anos no pós pandemia teve o seu custo trimestral de captação e cumpre destacar que todas as métricas aqui são trimestrais e não cumulativas partindo de 41 milhões de reais no primeiro trimestre de 21 e avançando até 417 milhões nesse primeiro trimestre de 2024 então o banco teve capacidade de crescer ganhar escala absorver essa pressão vinda do custo de captação com bastante disciplina na sua execução de despesas fazendo com que o diferencial de receitas e despesas atingisse nesse quarto trimestre desculpem nesse primeiro trimestre de 2024 a marca de 422 milhões em comparação a 120 milhões de reais que era a figura no primeiro trimestre de 2021 ou seja três anos atrás isso tudo faz com que o banco passe a ostentar níveis de retorno que vamos observar na próxima tela mas antes disso gostaria de destacar aqui nesse gráfico onde temos NIA e mais serviços nas barras e a margem financeira líquida na curva a estabilidade esse é um aspecto fundamental do nosso processo de gestão e de execução aqui no banco nós temos observado não só nesses trimestres aqui em tela mas nos últimos anos bastante estabilidade na nossa margem financeira líquida fruto da execução mas também naturalmente das políticas de rede e de gestão de ativos e passivos que procuramos observar de forma bastante estrita isso tudo somado nos leva aqui do lado direito a honroa como já referido pelo Gustavo atingindo o patamar recorde de 2,9% nesse primeiro trimestre de 2024 o que multiplicado pela alavancagem do banco que tem se mantido constante ao longo dos últimos trimestres entre 11 e 12 vezes tendo sido 12 vezes nesse primeiro trimestre de 2024 a honroi também recorde de 34,7% seguramente estamos ainda em meio às divulgações de resultados mas seguramente um dos melhores se não o melhor da indústria bancária no Brasil com tudo isso eu passo a palavra antes de entrarmos na sessão de perguntas e respostas ao nosso CFO Gustavo Araújo para que então possamos retomar a nossa sessão de perguntas e respostas muito obrigado obrigado Paulino antes de entrarmos na sessão de Q&A perguntas e respostas eu gostaria em nome do banco mercantil e todo seu time mostrar demonstrar a solidariedade do banco em relação às famílias silgrandenses a nossa consternação frente ao ocorrido nos últimos dias principalmente a perda de vidas mas não só também as perdas materiais importantes e ao dia a dia de todas as famílias da região e aspectos também econômicos e todo o impacto dessas chuvas aí na vida das famílias silgrandenses então desejar aqui da nossa parte que a situação possa o mais breve possível e na medida do possível se normalizar tá bom então com esse recado e esse voto de melhoras aí pra situação a gente passa aqui pra Marina pra entrar finalmente nas perguntas e respostas Obrigada Gustavo Bom vamos iniciar a sessão de postas posso que as perguntas delas ainda podem ser enviadas por meio da guia de Q&A na barra inferior da tela de você Primeira pergunta quanto a originação e ganhos de market sharing consignado podem elaborar como está a conversão de novos do INSS que entram no mercantil para tomar empréstimo consignado ou demais produtos Certo o mercantil tem duas grandes formas duas grandes estratégias de aquisição de clientes uma que representa um quarto do total de aquisições que são é o influxo de novos aposentados que recebemos através do leilão de folhas do INSS e a outra estratégia é a aquisição de clientes por vias majoritariamente digitais nos nossos principais canais digitais que abordamos bastante aqui hoje falando um pouco em relação ao influxo de novos aposentados nós recebemos uma quantia próxima a 90 mil novos aposentados pelo INSS por mês para isso a gente precisa de uma rede física para cumprir os editais para receber esse público lembrando que o Brasil é bastante heterogêneo e por isso o banco mercantil tem essa estratégia de 300 pontos de venda aliado ao digital então isso faz parte da nossa estratégia desses 90 mil há de se destacar que a gente tem algo como 60% que são beneficiários temporários são auxílio maternidade auxílio doença e 40% são beneficiários permanentes são os aposentados pensionistas mais conhecidos na indústria propriamente dita de consignado bom desse público a gente fica por instrução normativa 90 dias sem poder oferecer o consignado a partir do dia 91 ele pode desbloquear seu benefício nos portais do governo e a gente começa curvas de penetração e oferta para esse cliente que muitas vezes nunca teve um acesso a uma linha de crédito tão boa quanto consignado é a terceira linha mais barata pessoa física do país e a gente começa então a ter essa competição por esse cliente daí tão importante ter a principalidade ter o domínio do canal chegar primeiro nesse cliente e ter um processo de back office que a gente garanta a coletarização primeiro que a concorrência que a gente chama de averbação então a partir do dia 91 e até um ano a gente tem um crescimento de safras aqui bastante importante é onde a gente pode chegar entre 20 e 30% na média de mercado de penetração desse produto e esse produto ao longo da vida do cliente números aí comuns ao mercado chegariam a 49% desse cliente seriam tomadores no longo prazo de crédito consignado e claro depois ele pode portar o seu benefício e o consignado para a instituição de preferência então faz parte a gente tentar oferecer primeiro e reter esse cliente mas não só isso esse cliente também a gente oferece a melhor comodidade de canais produtos e serviços e é um cliente que ao longo da sua vida aqui no mercantil chega a ter na maturidade seis produtos rentáveis então toda aquela receita de prestação de serviço é nesse cliente que a gente vai oferecer no futuro talvez um crédito pessoal e lembrando também dos 51% dos clientes que não tomam consignado provavelmente são aplicadores de recursos e salvaram recursos durante toda uma vida de trabalho então provavelmente vão ser aqui provedores de funding naquela nossa estratégia de ter o custo de funding mais barato já nas vias digitais o banco tem uma aquisição de cliente através de leads Google Google Ads Mera Ads Instagram Facebook todas as plataformas que o cliente vai transacionar digamos sua vida digital inclusive com SEO com conteúdos proprietários para trazer esse cliente para tirar dúvidas e para o nosso ecossistema e ali o banco tem uma abordagem de oferecer produtos coletarializados aqui no digital o banco a princípio não corre o risco de crédito ele traz o cliente com essa proposta de trazer o empréstimo principalmente o consignado através da portabilidade ou o FGTS começa um relacionamento e aqui majoritariamente no WhatsApp é um cliente que gosta de trocar informações tirar algumas dúvidas antes de contratar uma estratégia uma jornada bem streamlined que a gente pensou em toda a jornada experiência para aumentar os nossos funis de conversão e aqui o banco vai observar o CAC versus a rentabilidade daquele cliente e aqui a gente só traz os clientes que tem então um retorno acima do nosso custo de capital fazendo com que a gente consiga tanto de um lado quanto do outro crescer e manter os nossos retornos uma vez que a gente traga esse cliente no digital cabe a nós depois melhorar esse relacionamento através dos refinanciamentos e depois oferecer porque não a conta corrente do banco o aplicativo do banco e os demais produtos combinando as jornadas e claro que todos esses clientes vão trazer para a gente informações de amigos familiares que é o member get a member através também das nossas inteligências de clientes ex-clientes a gente também alimenta tudo isso aqui com essa lista de clientes para trazer cada vez mais clientes para o topo de funil o que explica o crescimento do banco nessas duas grandes estratégias e também a conversão não só de consignado mas também dos demais produtos Obrigada Gustavo Bom a próxima pergunta é a seguinte qual a maior driver por trás da melhora da inadimplência qual o nível que deveríamos ver de forma normalizada para frente e por linha eu posso posso começar e a gente segue realmente essa métrica que a gente viu no NPL over 90 de 2,5 nesse primeiro trimestre de 2024 não vou dizer que surpreendeu porque a gente confia muito na qualidade da carteira mas foi além do que a gente imaginava então 2,5 e eu tenho os dados aqui não foi uma coisa episódica numa linha em geral mas nós tivemos melhor o FGTS é uma linha que não tem inadimplência por definição que é a segunda mais significativa no nosso portfólio a primeira que é o consignado ela melhorou e as duas causas de inadimplência no consignado são óbitos e cessações de benefícios onde nós tivemos reduções em ambas o que pode ter uma relação com a gente ter adotado critérios mais apertados de concessão por questões atuariais mas é algo que a gente ainda está trabalhando para entender melhor esses números e o próprio crédito pessoal não consignado também obteve um desempenho no que diz respeito à inadimplência melhor nesse primeiro trimestre de 2024 então foi uma melhora da carteira como um todo puxada por essas duas linhas de novo o FGTS não tem inadimplência então ele já é uma inadimplência zero mas realmente foi uma melhora além do que nós esperávamos e podemos dizer que aquele patamar de 3 que a gente enxerga ali nos dois trimestres imediatamente anteriores ele pode ser um patamar de referência mais presente do que 2,5 eu não sei se o Gustavo concorda mas acho que é isso acho que é perfeitamente isso o FGTS como a gente viu é um produto com muita discussão em torno dele e que vem perdendo profundidade de mercado ganhando cada vez mais competitividade ele tem uma âncora importante na formação de inadimplência afinal a perda é virtualmente zero e por outro lado na parte de consignado conforme os tetos ficam cada vez mais apertados e como eu já disse o futuro de juros ainda não reflete a queda de Selic pelo contrário a gente tem aí juros principalmente na duration da nossa carteira em patamares ainda elevados como a gente não consegue controlar o teto e tão pouco juros o que a gente consegue tentar buscar são critérios de crédito no consignado que tendem a ser cada vez mais apertados principalmente na variável atuarial o que deveria na margem excluir cada vez mais em margem recursos livres clientes cujo risco é um pouco maior o que de certa maneira tiraria uma possibilidade bem interessante para alguns clusters de clientes isso já vem acontecendo então acho que é um panorama geral de fundo que explica também mas de toda forma 3, 2,5 2.8 2.7 que é a banda que a gente vem rodando são números de excelência quando comparados a média da indústria de bancos de diversos portos Obrigada a nossa próxima pergunta é houve impactos materiais para o banco mercantil em decorrência dos eventos no Rio Grande do Sul eu sou gaúcho então é um tema complicado mas assim sendo objetivo acreditamos que não o banco não possui presença física no Rio Grande do Sul porém pelas estratégias digitais possui algo como 250 mil clientes ativos na sua grande maioria tomadores da antecipação do saque aniversário do FGTS que é uma linha 100% colateralizada então é tudo muito recente mas tudo indica que nós não vamos ter efeitos materiais além daqueles que o Gustavo já mencionou mas que aí não diz respeito aos aspectos financeiros no resultado do banco Obrigada Paulino A nossa próxima pergunta é sobre canais digitais queria explorar com vocês a originação através dos canais digitais vocês mostraram um share de originação por esses canais que praticamente dobra em um ano hoje já está em 62% do total de contratos seria interessante entender melhor as alavancas dessa forte evolução o que foi feito no app no WhatsApp e qual o potencial de originação que vocês vislumbram através dos canais digitais para os próximos anos Acho que fundamentalmente vamos lá todos os contratos de crédito banco são formalizados digitalmente começando aqui comparando com nossos pares e com a indústria quando a gente fala originação de canal digital portanto significa que a jornada começou e terminou principalmente no aplicativo e no WhatsApp ou seja uma jornada end to end não a formalística a gente vê muito first mile digital em que o cliente começa no aplicativo depois ele tem uma venda afonada ou tem que ir para uma agência uma loja ou o contrário um cliente que vai para um ponto de venda e ele formaliza ali o seu contrato através de um push notification por exemplo ou uma mensagem para coletar biometria através do WhatsApp o banco também tem essas estratégias mas elas não estão naquele 62% então aquele número seria ainda maior se a gente somasse por exemplo a nossa conversão via WhatsApp mas que se iniciou através de um contato aqui da loja então acho que isso é fundamental então como eu falei todo o investimento que a gente falou eu acho que é fundamental recapitular que para ir para o digital é importante ser bastante seguro em fraude entender as mecânicas da compra de palavras que são BIDs diários quais são os horários de manhã de tarde de madrugada quais são as geografias quais são os clusters de clientes qual o footprint digital desse cliente olha esse é um perfil de clientes que normalmente compra mais do que esse informar em tempo real através de APIs para as principais APIs para as principais plataformas que hoje para a gente aqui é Google e Facebook entender se a gente compra a palavra Exact Match que é perfeitamente o que o cliente colocou ou o Broad que é um pouco mais caro para fazer essa relação de CAC conversão observados também o risco de crédito daquele cliente que é rodado aqui em paralelo na escoragem de fraude e os tetos que a gente consegue praticar de taxa então para fazer uma relação clusterizada ou até individualizada nesse caso são um produto que a gente conseguiu construir parâmetros individuais para que cada operação possa nascer retornando acima do custo de capital então foi muito investimento para a gente ter essa flexibilidade de adaptação porque o CAC muda toda hora os riscos atribuídos aos clientes e a precificação também de acordo com as buscas e além disso toda a estratégia de SEO do banco então toda essa aquisição digital a gente está cada vez mais escolhendo frutos dela e como eu mostrei daqueles clientes que vem através dos novos aposentados os editais do leilão são clientes inerentemente aqui mais jovens e a gente tem várias variáveis para clusterizar e segmentar clientes mas claro que idade é fundamental e é uma delas tem bastante relevância um R quadrado bem alto quanto mais jovens esses clientes mais a gente consegue uma melhor conversão eles têm escolhido mais o banco mercantil também nessa nova entrada versus as safras anteriores por todo esse portfólio que a gente tem criado e o brand equity que a gente tem criado e 60% deles já sai aí na primeira interação com esse aplicativo e são várias estratégias então se a gente lembrar da heterogeneidade do Brasil são clientes 95% usa Android são clientes que vão usar bastante 3G versus 5G vão precisar do Wi-Fi da loja para fazer o primeiro download entender o mapa de calor entender que a cada hiperlink dentro do app cai a conversão então tentar colocar os botões do nosso Next Best Offer nas páginas iniciais conforme a propensão de venda daquele cliente e no WhatsApp várias estratégias proprietárias algumas com patente outras com files de patente numa integração direta junto à meta ou seja a gente é configuror de tecnologia aqui já há bastante tempo investindo para tentar trazer a melhor jornada para fazer uma conversão streamline a gente faz antifraude análise de crédito a parte de colateralização tudo numa jornada na qual o cliente ao final vai virar a câmera de celular fazer um vídeo legalmente válido onde ele vai tokenizar sem a quebra de jornadas isso aumenta bastante também a conversão e a indicação são clientes que retornam também aos canais isso é fundamental no app 9 a cada 10 clientes voltam uma vez por mês no WhatsApp 7 a cada 10 clientes voltam uma vez por mês são os canais de maior NPS do banco então conforme eles vão voltando e esse CAC vai sendo diluído e eles também vão indicando para a gente novos clientes a gente tem uma expectativa de continuar investindo bastante principalmente colhendo o fruto de todo o investimento colocado nesse ganho de escala através dos digitais dos canais digitais do mercantil bom nós recebemos duas perguntas a respeito da sustentabilidade das métricas de rentabilidade do banco a NIN e o ROE então a primeira delas é o NIA e a NIN do banco vem vindo muito fortes gostaria de saber qual a sustentabilidade da NIN nos próximos anos podemos assumir o nível atual sustentável ao longo dos próximos anos e a seguinte é relacionada à sustentabilidade do ROE trimestral que o banco vem apresentando para o resto do ano assim antes de mais nada e depois o Paulino pode obviamente me ajudar aqui a completar o banco mercantil é listado já há bastante tempo apesar da baixa liquidez de ações a gente é listado desde 77 e o banco mercantil não divulga guidance então acho que é fundamental reforçar esse ponto o que a gente consegue ver é uma retrospectiva já há 2, 3, 4 anos o banco vem rodando com uma NIN acima de 20 acho que isso em vários ciclos diferentes ciclos da economia então a gente consegue ver essa retrospectiva em relação à rentabilidade futura ainda que a gente tenha a gente venha vendo melhoras já o ROE trimestral analisado de saindo de 21 para 29 depois 40 e agora 41 e observando provavelmente ventos de caudas da própria economia e respondendo um pouco da economia brasileira de melhoras de inadimplência em geral endividamento das famílias que deveria começar a cair um pouco de crescimento econômico e também principalmente o afrouxamento monetário deveria não estou falando aqui de mercantil mas do mercado bancário em geral observarmos aí boas tendências e aí de novo saindo um pouco de mercantil e voltando para uma parte de finanças corporativas e microeconomia esperar retornos de 30 40% de qualquer empresa que seja para um longo prazo costuma enfim ser bastante complexo no longuíssimo prazo afinal temos aqui a concorrência o próprio efeito denominador tem diversas explicações para que a gente possa no longo prazo ver aí nas indústrias em geral um ROI não aí de 30 mas aqui no banco hoje assim bastante animados com os resultados que nos trazem até aqui acho que a maioria deles muito fortes melhorando então a gente está bastante animado aí com a nossa tese acho que eu posso me arriscar só dizer até aqui animados com a tese e animados com a melhoria do país em geral que é obviamente bom para todo mundo esperamos também acho que o banco conseguiu mostrar ao longo de vários períodos adaptability então ainda que a gente tenha mudanças de teto de produtos novos produtos a gente tem mostrado em vários ciclos que a nossa vamos chamar assim a derivada segunda é muito forte e isso tem que ser levado em consideração então conforme alguns mercados e nichos vão mudando a competitividade a gente vai trazendo novas e novas soluções e esse ciclo virtuoso do banco a gente espera manter que é um pouco daquela cultura de teste de hipóteses e adaptação de um time bastante forte que está aqui com a gente hoje nossa próxima pergunta é sobre os cortes no teto da taxa do consignado como os cortes no teto de juros de consignado tem afetado a estratégia do mercantil como enxergam o risco de novos cortes à frente aqui eu comentei um pouco enfim a gente está observando alguns cortes que guardam alguma correlação com os cortes da selic corrente a indústria como um todo utiliza os DIs de 2 ou 3 anos que é a duration da carteira para fazer a precificação dos seus ativos e não a selic corrente o que depende da expectativa de ancoragem de inflação e também da questão de déficits isso faz com que a gente esteja vivendo hoje talvez um dos menores spreads do produto o teto já está 1,68% e como eu disse a selic usada o DI usado para precificar ainda não não teve as quedas que a gente gostaria e nesse aspecto a única variável que a gente consegue observar é o próprio risco de crédito então a gente tem que ser cada vez mais restritivo o que de certa maneira faz com que para a margem livre seja cada vez mais afiador para a indústria como um todo operar no produto a gente pode até ver na série do Banco Central alguns dados de crescimento das linhas de consignado mas é claro se a taxa está menor o ticket é maior isso aqui explica um pouco o crescimento que não é sustentável por um lado e por outro cada vez mais o mercado onde a portabilidade tem dominado ou seja os tetos tem sido um fator de preocupação de novo para a indústria como um todo o mercantil acredita que tem uma das operações mais rentáveis em consignar do país por seu custo de distribuição ser um dos menores pelos canais digitais por ter aí a principalidade de seus clientes por ter um custo de funding bem atrativo então tudo isso nos leva a crer que a gente deve aí continuar conseguindo operar dentro dessa linha menos arriscada mas não significa que os tetos não tem trazido impactos ou que se esses tetos estivessem talvez na média histórica do spread consignado o crescimento não pudesse ter sido ainda maior lembrando que a gente está hoje chegando em 8.77 né Paulino do share de originação 8.8 8.8 se pegássemos os números aí de março claro que compondo toda essa margem através também de serviços e outras linhas aí de crédito do banco próxima pergunta relacionada à distribuição de JCP e dividendos se há alguma previsão de distribuição extraordinária em função do nível atual de capitalização de momento não temos nenhuma previsão é uma possibilidade naturalmente dado que estamos com basileia acima de 17% e um capital nível 1 acima de 13% então naturalmente que essa possibilidade pode ser uma decisão inteligente de payout e de alocação de capital mas no momento a previsão é a manutenção dos níveis que nós temos observado ali pouco acima do mínimo legal 25.9% o último trimestre do ano passado foi um pouco mais alto por conta de JCP mas é isso obrigada bom nós já estamos chegando perto do encerramento do nosso evento então vou ler aqui a última pergunta as demais áreas de relações com investidores vai entrar em contato para endereçar então nossa última pergunta é a seguinte podem explicar como os leilões passados do INSS acabam sendo uma vantagem competitiva para o mercantil perfeitamente bom os leilões do INSS trazem duas grandes vantagens ou enfim duas vantagens para quem participa ou vence os leilões no leilão corrente que é sempre na janela atual de 5 em 5 anos ou seja do leilão de 19 que termina agora em 24 do leilão corrente os maiores os melhores colocados tem direito desde que tem a presença física a receber prioritariamente naquela micro região naquela região naqueles bairros os novos aposentados do INSS então essa aqui é uma vantagem ou seja estar bem colocado na lista lá dos BIDs quanto mais alto maior a chance de receber esses leads mensais de novos aposentados do INSS então essa é uma vantagem mas não é a maior vantagem a maior vantagem eu acho que vai muito em linha da pergunta são os leilões anteriores então um cliente recebe prioritariamente naquele banco ele recebeu aqui no banco A porque foi o mais bem colocado depois que ele recebeu naquele ponto físico ele tem o direito de mover para qualquer um outro banco desde que este outro banco tenha participado daquele BID daquele lote do leilão então me explico um cliente que se aposentou em 2010 vai ter que escolher um dos bancos que participou e aqui não venceu tenha participado só participado dado lá um BID mínimo nos leilões de 2009 que tem aí o cohort de 2009 a 2014 então o cliente de 2010 especificamente falando vai ter que escolher entre nove bancos que aqui eu conheço todos eles são os cinco bancos universais do país se cobre-se crede, banrisul e mercantil então quem se aposentou aqui nesse período tem nove escolhas quem se aposentou de 14 a 19 tem mais quatro escolhas vocês podem olhar são informações públicas do INSS são quatro novos bancos que disputam esses clientes e depois quem se aposentou depois de 2020 tem mais nove bancos que entraram para disputar esses clientes então por um lado a competição vem aumentando cada vez mais mas por outro o mercantil é o único banco médio principalmente o único banco de nicho e focado nos 50 a mais que possui a possibilidade de pagar o benefício ou de ter o domicílio bancário ou a principalidade de qualquer um dos 39 milhões de aposentados do país que são as pessoas que se aposentaram em qualquer um desses bids dessas safras que a gente falou vários outros bancos ou possuem acesso aos 7 milhões de clientes que se aposentaram aqui de 2020 em diante ou aos 17 milhões de clientes que se aposentaram de 2014 em diante ou seja muito menor do que o nosso mercado endereçável vamos chamar assim e tem bancos que nem participaram ainda ou seja que não tem acesso a nenhum desses 39 então isso é uma vantagem bastante importante uma vez que esse cliente tem que escolher para receber o seu benefício o seu domicílio bancário ou a sua principalidade um desses bancos e são pouquíssimos os bancos que tem esse ativo hoje e de novo o banco de nicho o banco focado que tem esse ativo é o banco mercantil e aliado a isso tem os nossos canais específicos e desenhados a nossa estratégia de produtos serviços que trazem ainda maior conforto e atração para que esse cliente possa escolher entre aqueles bancos daqueles editais públicos para prestar esse serviço aí para o governo poder escolher o banco mercantil então sem dúvida nenhuma uma vantagem importante e de todas essas vantagens aqui colocadas estas sem dúvida nenhuma irreplicável né obrigada Gustavo obrigada Paulino pessoal então vamos seguir para o encerramento do nosso evento eu ressalto que para qualquer questão adicional o departamento de relações com investidores do banco está super à disposição pelos contatos que vão ser disponibilizados aí na tela gostaria de agradecer a todos pela participação pela presença na nossa call de resultados e desejar um excelente dia que vai se $1 que vai-se que vai-se